É a esperar de sexta, é a esperar de sexta, começa o too. Só de chegar atrás já do na favela, as piranha me engana, bunda a balança Já fica ciente, quer ser compromisso, nem vem falar de aliança Um doze do cinco aqui já tá pocando, hoje à noite é uma criança Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem, é tudo mera semelhança É tudo mera semelhança, é tudo mera semelhança Um doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar à toa, com doze botar do pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze doce O brabo tem nome, DJ Moisés Moura Baile doce em gado, doze doze bola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa Doze botar do pente, doze garrafas de uísque Doze bala, doze doze piranha jogando É o baile doce em gado, doze doze bola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa Doze botar do pente, doze garrafas de uísque Doze bala, doze doce, doze piranha jogando É o baile doce em gado, doze Isso é o DJ Serguinha, o moleque é pula Apoio, equipe som no talo Ela acabou de terminar, tá solteira na favela Só quer baile, jogo é chota, Natalia é o nome dela Só sexo com ela, só sexo com ela Vinte e quatro horas, trancado no parque da condição da pereira Aproveita que eu tô bolando Vou mandar pra essas filha da puta Aproveita que eu tô bolando Vou mandar pra essas filha da puta Equipe é o Chapados Club Respeito o palco do chupa, respeito o palco do santa A afa, bora, porra Respeito o palco do santa, respeito o palco do chupa Respeito o palco do santa, a afa, bora, porra Mais respeito nessa porra aí, porque esse é o DJ Gê do nove Gê do nove, porra Faz respeito Se DJ permite estar, sou a Mandela, porra Ela fala que eu não presto ou que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não presto ou que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar porra É as danada e não adianta Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Porra nenhuma tu tava na revuada Descançada de serviço, quero me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Olha, vê pra minha cara Porra nenhuma, tu tava na meu voada 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 Chetronome, pô Mais B, mais B Bebido, é bebido, tá? Fica solteiro, viu? Henrique de Ferraz, tava com Henrique de Ferraz Agora ela não aguenta Viu a mensagem no Whats E quis arrumar problema Dó, ré, mi, fá O Henrique Solamita Equipe Os Mandraque Se você não quiser A Giovana vem em Santa Dó, ré, mi, fá O Henrique Solamita Se você não quiser Sua amiga vem em Santa Dó, ré, mi, fá O Henrique Solamita Se você não quiser Se você não quiser Sua amiga vem em Santa Se você não quiser Sua amiga vem em Santa Dó, ré, mi, fá O Henrique Solamita Tava com Henrique de Ferraz Agora ela não aguenta O Pupinho só lamenta Se você não quiser Sua amiga vem em Santador É, me, vá O Henrique só lamenta Se você não quiser A Giovana vem em Santador É, me, vá O Pupinho só lamenta Se você não quiser Sua amiga vem em Santador Adorei que você ficou solteiro, viu? DJ Henrique de Ferraz Henrique de Ferraz Equipe Derrubados Cruz Alta, Rio Grande do Sul Sua tchê, bandido Pega, 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 pega Doggy Ritz, Doggy Ritz Safada, indecente Fogueta, marrenta Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas, quando a saudade Bate, o endereço Você já sabe Pode ficar à vontade Na base Mal tarde Equipe Os The Best Menina, se prepara Primeiro toma Queque, depois Leite na sua cara Viralha treinada Desce, vai na vara Um beijo O beijo Te enlouquece E tu fode Alucinada Alucinada E da menina se prepara Primeiro toma Deque, depois leite na sua cara Viralha treinada Desce, vai na vara O beijo Te enlouquece E tu fode Alucinada Alucinada E da menina se prepara Se prepara Te prepara Suatê Bandido Pega Então menina se prepara O beijo Te enlouquece Tu fode Alucinada Alucinada E da menina se prepara Te prepara Te prepara Suatê Bandido Pega Então menina se prepara Te prepara Te prepara E aí Brota, brota Brota no fudunço Que a tropa quer cena Hoje o bonde joga em casa E nós tá pronto pro problema A tropa do Pitbull Tá ligado na tua fama A tropa do Pitbull Tá ligado na tua fama Siga-me no Instagram B.J. Moisés Moura Música Equipe Treme Terra São Paulo Por gentileza Por gentileza Pé esperar de ser Pé esperar de ser Pé esperar de ser Pé esperar de ser Pé esperar de ser